Se você nunca jogou GTA V e você tem Xbox Game Pass, talvez seja um momento oportuno para você experimentar esse jogo. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, olha só, mais uma vez nós temos GTA V no Xbox Game Pass. GTA V que ele já teve no Xbox Game Pass e nem foi há tanto tempo assim. Ele entrou novamente aí, disponibilizando a partir do dia 8 de abril. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar, mas sabemos que ele vai entrar mais uma vez. E o que isso quer dizer? Por que será que o GTA V entrou de novo no Xbox Game Pass? Olha, eu tenho visto bastante jogos de nome, jogos novos chegando aí a todo momento no Xbox Game Pass. E eu acredito muito que seja uma parceria, uma jogada, na verdade uma grande jogada de marketing, de propaganda das empresas e também, obviamente, do Xbox. Porque, né, convenhamos, nomes como GTA V, The Witcher e tantos outros jogos que já entraram aí, né, agora a Bethesda também, mas principalmente esses jogos que não são exclusivos da Microsoft, entrando no Xbox Game Pass, dá um peso muito grande pro console, dá um peso muito grande pro serviço, né, de stream de jogos da Microsoft. E isso também, convenhamos, é muito bom pras empresas, né, pra desenvolvedoras de jogos. Vamos colocar no caso aí de GTA. Mal bem, GTA tá sempre na boca do povo, a gente tá sempre escutando aí uma conversa. E mal bem, isso é excelente pra GTA, pra Rockstar, não que eles precisem de propaganda gratuita, que, né, é sempre bom, né, mas de qualquer forma, toda semana aí tem alguém falando sobre o GTA VI, que vai ser em Tóquio, falaram que ia ser no Rio, já falaram um dado específico, depois falaram que não tem dado específico, que vai ser esse ano, enfim. Tem muita coisa relacionada ao GTA VI e acredito que não só eu, mas muitas pessoas estejam super na hype, né, esperando ansiosamente por esse jogo. Enquanto esse jogo não vem, a gente tem que jogar, né, se você quiser, obviamente, o GTA V, que por incrível que pareça, muita gente ainda não jogou. E eu acredito que seja um mix de tudo isso, né, que eu acabei de falar pra vocês, que seja tão legal pra GTA entrar aí de novo no Xbox Game Pass, porque ele acaba sendo, recebendo várias referências e notícias, não só no Brasil, obviamente, mas no mundo inteiro, dos principais portais de notícias sobre, né, games. Então, mais uma vez aí, o GTA V vai sendo falado e mais pessoas vão jogando, porque sim, gente, tem muita gente que ainda não jogou o jogo. É, existe. E é uma grande jogada de marketing, essa parceria aí de Rockstar com Microsoft tá dando o que falar, então tá bem legal isso, né, dando essa oportunidade pras pessoas que têm Xbox Game Pass, principalmente pras pessoas que nunca jogaram o jogo, é, poderem jogar. Eu, particularmente, eu tenho três versões, né, eu tenho a versão para o Xbox, eu tenho a versão para o PC e eu tenho a versão para o PlayStation. Mas, mal ou bem, eu joguei praticamente todo o GTA no PlayStation, porque, se você é antigo, você sabe que eu jogava com os piratas, né, o modo online, então eu fiz praticamente tudo por lá. Então, eu, basicamente, joguei muito pouco mesmo no Xbox. E, quem sabe, eu tenho um teste aqui agora que vai ter, né, o Xbox, é, no Game Pass. Apesar que eu não preciso, porque eu tenho o jogo. Enfim, de qualquer forma, é isso, galera. Eu espero que vocês estejam felizes com essa notícia. Eu certamente fiquei, porque é um jogo bem maneiro. E, muitas das vezes, gente, isso é uma puta jogada de marketing, porque, olha só, é, quando saiu Mortal Kombat, né, da lista, vieram me perguntar lá no Instagram, se você não me segue, já me segue, porque eu sempre respondo vocês por lá, se ia voltar o jogo, e se não foi, porque a pessoa que estava com dúvida, que ela gostou tanto do jogo, que ela estava pensando em comprar. Eu falei pra ela que, olha só, eu não sei. Não tem como te falar se vai ou se não vai voltar. Vai, na priori, que não vai voltar. E eles fazem justamente por isso, pra você experienciar o jogo, sair depois, e aí depois você vai e compra. Então, assim, acho que tem um pouco dessa jogada aí também, né, pra você poder comprar depois do jogo, como foi até o caso desse inscrito que eu conversei, e de algumas outras pessoas também com outros jogos. Mas, nesse caso, se eu não me engano, ele, inclusive, comprou o jogo, porque ele gosta muito. E aí, assim, o cara já paga o Game Pass, e o jogo saiu, e aí ele acabou comprando o jogo. Então, olha só que interessante, né, não só pra Microsoft, porque ela manteve uma pessoa pelo menos um mês ali no Xbox Game Pass, utilizando o serviço dela, né, usando o Xbox, e depois pra desenvolvedora do jogo, que alguém comprou o jogo, porque ela gostou tanto, e eu não queria não parar de jogar, porque ele saiu da Xbox Game Pass. E é isso, galera, o que vocês acharam dessa notícia? Vocês ficaram felizes? Vamos jogar GTA V, e vários jogos legais também. Depois eu faço um vídeo especial mostrando pra vocês quais são os jogos, enfim, dando uma olhadinha lá na Xbox Game Pass, né, quando sair o jogo, tudo bonitinho, já estiver lá disponível pra baixar. E é isso, eu vou ficando por aqui, me diz aqui embaixo nos comentários se você já jogou GTA V, e se sim, vai jogar de novo ou não, ou se você nunca jogou, você vai jogar pela primeira vez. Recomendo começar, apesar de você ter um modo online que é incrível, recomendo pra você começar pelo modo história, porque é muito grande, tem muita coisa pra fazer, o que é uma coisa excelente, porque é um jogo de mundo aberto, e, né, a gente gosta disso por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, um beijinho, tchau, tchau!